Música Oi amor Oi meu vaqueiro Você não vai vir aqui me ver não? Não amor, estou muito atarefado Tem muita coisa para fazer esse mês aqui na fazenda Não vai ter como a gente se ver Ah, então tá, beijo Beijo Tchauzinho Pensando bem, eu vou é agora Olha o sucesso do Viana É mais uma do vaqueiro bom de forró E eu pensei que esse amor da gente duraria Madrugadas de amor você chamava e eu via Te encontrar Hoje não passa apenas de uma lembrança Você confunde um homem com uma criança E vai pagar E vai ser assim Eu vou cuidar de mim Esquecer de você Porque a vida é um dor Você pode perder Como eu perdi E se um dia eu aceitei ser segunda opção A culpa não era minha Era do coração E sem saber Que um dia eu pudesse terminar assim Tão longe de você Você tão longe de mim E você vai Vai, vai, vai me perder pra voltar Vai sentir saudade Vai querer ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Foi você que quis assim Vai ser melhor pra mim Eu pensei que esse amor da gente duraria Madrugadas de amor você chamava e eu via Eu ia te encontrar Hoje não passa apenas de uma lembrança Você confunde um homem com uma criança E vai pagar E vai pagar E vai ser assim Eu vou cuidar de mim Esquecer de você Porque a vida é um jogo Você tem que perder Como eu perdi Como eu perdi E se um dia eu aceitei ser segunda opção A culpa não era minha Era do coração Eu sei saber Que um dia eu pudesse terminar assim Tão longe de você Tão longe de você Você tão longe de mim E você vai, vai, vai me perder pra voltar Vai sentir saudade Vai querer ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Foi você que quis assim Vai ser melhor pra mim E você vai, vai, vai E você vai, vai, vai